Voltei e agora a gente vai comer a janta, tá pessoas? E hoje... Meu esposo lá atrás. Dá pra ver sua cara, só me dá aí. Eu vou comer ovinhos, tá pessoas? Olha, dois ovinhos cozidos. É isso que eu vou comer agora e vai ser só isso mesmo. Com um pouquinho de sal só. Não vou fazer grandes pratos não, porque... Não vou ficar só assim mesmo, né pessoas? É isso. É isso que eu vou comer de janta. Dois ovos cozidos. Já volto. Pessoas, tudo bom com vocês? Bom dia! Estamos aqui para mais um dia do nosso desafio low carb. E eu já trabalhei hoje e agora a gente vai tomar o nosso café da manhã, tá? Ontem, eu acho que eu não comi queijo, né? Não sei, eu acho que eu não comi. Hoje eu vou comer queijo. Vou comer esses dois pedacinhos de queijo com café, com óleo de coco e adoçante. Essa bolinha branca aqui é uma pedrinha de óleo de coco que ainda não dissolveu. Tá pessoas? E eu já volto e conto para vocês, porque eu ainda não contei quantas horas de jejum deu, tá? Então já volto e conto aqui. Voltei pessoas e hoje literalmente vai ser um café da manhã, porque está dando 15 horas de jejum. É pouco, né? Mas como eu acordei muito cedo, aí eu fico comichando, né gente? Então eu vou abrir agora. Agora são 9h40 e poucos da manhã. Então deu 15 horas de jejum e eu vou tomar meu café da manhã agora. Oi pessoas! Voltamos e agora eu vou mostrar meu almoço para vocês. Como eu falei, estamos muito sem ideia e nós temos que comer o que a gente tem em casa, né? Então o que temos para hoje é isso. Vou mostrar para vocês. Olha pessoas, só temperei uma saladinha de alface. Esse daqui é lombo. E esse daqui é um ovinho frito na banha de porco, tá? E esse daqui é um lombinho na grelha. E é isso que a gente vai comer agora, certo? Oi pessoas! Vim conversar um pouquinho com vocês. Deixa eu falar uma coisa que está me encasquetando. Está difícil perder peso. Não sei o que é, se é aquela semana que a gente está naqueles dias, porque eu sei que aquilo lá pode variar o peso. Meu peso está variando, tipo assim, ele está baixando 200 gramas, entendeu? Aí de ontem para hoje ficou o mesmo peso. Então está difícil baixar esse peso. Mas é claro que a gente não vai desistir, né pessoas? Eu estou contando para vocês, porque vocês sabem que eu sou sincera. Então eu já vou logo avisando que para mim está difícil. Vamos ver essa semana que vai entrar agora, que é quando aqueles dias passam, para ver se vai melhorar. Porque até então o negócio está tenso. Porque assim, dá um desânimo, dá um desânimo, mas a gente vai parar? Claro que a gente não vai parar, né pessoas? Mas assim, você vê, você está se esforçando, você está fazendo de tudo, e às vezes você sobe na balança, está a mesma coisa. Então isso tipo, às vezes acaba com você, sabe? Mas eu estou aqui para falar para vocês, se aconteceu isso com vocês, não desanime, porque, gente, uma hora esse peso vai ter que baixar. A gente está fazendo certo, às vezes eu fico me questionando, sabe? Será que eu estou comendo demais? Será que é o chocolate demais? Será que é bolo demais? Será que é açúcar demais? Mas gente, se vocês forem ver a refeição, é exatamente o que eu posto para vocês. Então tipo, já é pouco. Bom, pelo menos eu acho, né? Aí eu fico, gente do céu, esse peso não abaixa. Então eu não sei, às vezes a gente está numa semana boa, às vezes a gente está numa semana ruim. Eu sei que vocês falam que eu dou força para vocês, mas nunca esperem de mim uma super perca de peso, tá, pessoas? Porque nem eu mesmo espero isso, para mim não ficar triste depois. E eu não quero que vocês fiquem tristes comigo, porque mais do que vocês, é eu que quero baixar meu peso, entendeu? Imagina, eu perder muitos quilos, eu ia amar. Mas como eu não quero me entristecer, eu não me apego muito a isso. E eu peço para vocês também não se apegar. Se apego no nosso dia a dia, na força, que a gente não vai desistir, sei lá, ideias para os pratos, entendeu? É isso que eu peço a vocês. Porque, gente, é difícil. Se a gente jaca, dois dias a gente ganha um quilo e meio, dois quilos. E lembram que eu falei para vocês que eu tive aquele dia livre? Depois que eu tive aquele dia livre, que ia ser só um, no outro dia eu comecei a fazer tudo certinho, só que era aniversário da minha sogra. Então, chegou a noite, eu comi bolo, eu comi docinho, então acabou o quê? Que foi um dia e meio jacando. E nesse um dia e meio jacando, quando eu me pesei no outro dia, é óbvio que eu ganhei peso. Então, tipo, só para falar para vocês que realmente não compensa jacar, eu quero dizer para vocês que quando eu finalizar os 14 dias, eu não vou jacar. É a minha palavra para vocês. Eu pretendo jacar agora, sair fora da dieta no dia do meu aniversário, que está chegando e é dia 18 de outubro. Então, só lá é que eu vou sair fora do nosso desafio, da nossa dieta e tal. Porque eu estou me comprometendo para vocês, porque foi muito difícil. Eu ganhei peso na balança por causa de um dia e meio e eu levei 4 dias para voltar no meu peso antes. Vocês têm noção disso? Que eu levei 4 dias para voltar naquele peso menor que vocês viram, acho que era 86.9? Não lembro qual que foi o peso. Quando eu fizer o resumo, que terminar os 14 dias, eu conto tudo para vocês. Mas o que eu quero dizer para vocês é que realmente não compensa jacar se vocês estão com um objetivo de chegar num peso. Tenta fazer o máximo possível. Por exemplo, em um mês, se vocês puderem jacar uma ou duas vezes no máximo, é melhor para vocês. Porque depois é muito duro perder o peso que a gente ganhou nos dias livres, pessoas. Então, o que eu tenho a dizer para vocês é isso. Que além de eu levar 4 dias para perder o peso da jacada, o meu peso está lento. Mas é claro, as medidas estão diminuindo e tal. Mas é claro que eu não vou ser hipócrita, pessoas, e nem vou mentir. É óbvio que eu quero ver o peso na balança baixar. Entenderam? Então é isso. Não sei quantos quilos vai dar no total. Eu acho que acaba o nosso desafio na quarta ou quinta-feira, não sei. Mas ele acaba, mas para mim não acaba. Como eu estou dizendo para vocês, eu vou prolongar. E é isso que eu vim desabafar com vocês. Que está muito difícil. Às vezes bate aquele desânimo. Mas nunca a ponto de eu falar. Ai, eu não emagreci mesmo, eu vou encher o meu bucho, eu vou pisar na jaca. Não, não mais. Então, que vocês tenham força. Que Deus nos dê força. Porque é uma luta diária. E eu estou com essa cara porque está muito quente aqui em mim. É isso, pessoas. Daqui a pouco eu volto. Que eu vou comer um pedacinho do bolo que eu fiz. Só um pedacinho, porque não quero ficar exagerando em chocolate e tal. Para a minha consciência ficar limpa se meu peso realmente não baixar. E a gente já está saindo daqueles dias. Quem sabe a gente, sei lá, o peso não resolve falar. Vou embora, né? Então é isso. Daqui a pouco eu volto. Pessoas, voltei. Vou tomar meu café da tarde agora. E vai ser um pedaço de bolo. Olha. Vai ser esse pedacinho aqui. Vocês conseguem ver? Esse que está separado aqui. Então é isso. Bora lá. De ver aqui, que eu esqueci de colocar para você... Nossa, olha a baderna. Oh, meu Deus. Eu esqueci de colocar para vocês o meu jantar, pessoas. Meu jantar foi dois ovos cozidos. Nada mais além disso. Certo? Então é isso. Bora lá continuar. Oi, pessoas. Voltei para mostrar para vocês como eu estou hoje. Que é o look de sábado. Tá? Ah lá. Eu vou usar a calça que eu tinha mostrado para vocês. Tá, pessoas. Então é isso. Só vim mostrar o look mesmo. Certo, pessoas? Pessoas, então é isso. Vim me despedir de vocês para finalizar esse vídeo. Eu tenho um compromisso agora. E é isso, então. Se inscreve aqui no canal para você que chegou agora. O meu peso eu vou colocar assim que finalizar esse desafio. Tá, pessoas? E é isso. O foco deste vídeo hoje é força. Tá, pessoas? Não desistam. Então é isso. Beijo, beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima. Legenda Adriana Zanotto